E agora, hoje, nesse momento, eu vou passar pra vocês algumas dicas pra banhinho de criança, pra acalmar as crianças agitadas que não dormem, pra crianças que precisam ir bem na escola. Porque tem criança que chega na escola, ela fica assim, ó, ela não consegue estudar de agitada que ela fica. É bom que vocês sabem que uma criança do zero aos sete anos, ela tem a aura da mãe, né? Se a mãe é agitada, nervosa, ela vai ser igual. E é do zero ao sete a lua que comanda a criança, que é a mãe. Dos sete pra frente, dos oito pra frente, é o pai, que é o sol. Tá? É bom de saber disso. Você que é pai, que vive fora, que bebe, que essas coisas, ter o filho depois dos oito depende da sua energia, né? Um banho pra criança agitada. Agora, dois litros de água, oito folhas de boldo, chazinho de boldo, cinco folhinhas de melissa. Você pode pegar um galinho de melissa. Você pega água, macera, 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 macera. Ou faz um chazinho de melissa, que você já compra pronto aquele saquinho, não tem problema, e um chazinho de boldo. Faz. Depois do banho higiênico da pessoa, da criança, numa sexta-feira, você vai jogar, dá a cabeça aos pés, enxuga e deixa ela dormir. Nossa senhora! Sexta-feira é o banho bom desse. Isso é pra acalmar. Sabe aquela criança irritada, que vive com coriza? Isso é bárbaro pra ele. Bárbaro, bárbaro, bárbaro. Tem um outro banho, que quando a criança realmente só chora, chora e gruda na mãe, e só quer a mãe, e fica irritada e não vai com ninguém, que é o chazinho de alfazema. Você faz um chazinho de alfazema, depois do banhinho dela, você vai jogar do pescocinho pra baixo, vai enxugar. Aí você vai comprar alguns galhinhos de alfazema, põe um galhinho dentro da fronha do travesseiro, o travesseiro tá aqui, a cabecinha dela tá aqui, você põe do lado de baixo do travesseiro. Sensacional pra criança ranheta, sabe? Aquela criança, como é que eu vou te dizer? Prava, simpatia do menino Jesus de praga, pra que a criança deixe de ser malcriada. Você tenha lá o menino Jesus de praga, e numa segunda-feira você acende uma velinha branca, com o nome da criança, embaixo da vela, você unta a vela com mel, pega um pirizinho, põe o nome da criança, o menino Jesus de praga, orando dez vezes o Pai Nosso pra ele, e pedindo pra que a criança tal fique calma, não fique tão malcriada com as outras crianças, consiga ir pra escola e passe bem. Sabe? Fique bem na escola. Simpatia pra afastar a inveja das crianças. Você pega um galinho de arruda, coloca dentro da folha do travesseiro da criança, da parte de baixo do travesseiro. E aí, um galinho só. E aí você vai pedir, nunca vai dar banho de arruda em criança, hein? E muito menos deixar a criança dormir em cima do galinho de arruda. Deixa dentro do travesseirinho, ou então abre e costura lá dentro, por nove noites e nove dias, pra criança dormir. Vai afastar toda a inveja, mal olhada da criança. No décimo dia, você vai lá, tira e joga na água corrente. Gostaram? Coisinha simples, que pode a gente fazer pras criancinhas. Um beijo!